Eeeh, vamos tentar passar lá daquela mulher, cara, que tá chato aquilo. Eeeh, aproveitei e preparei um suquinho de uva aqui pra mim, e vamos dar seguimento na gameplay. Vou voltar correndo lá, creio eu que não vou trombar com ela. Mas vamos, mas vamos ligeiro. Ahn, por aqui, acho que não tem como. Não tem como pular lá. Que que a parada tava chata, meu. A velha tava travada aqui? E eu não consegui fazer nada... Caracos, ela não me viu, muito cega. Não faça me desligar essa espécie de fã que você tem! Fácil fazer edição e tal. Se eu salver ali, já tô voltando. Vamos lá. Passar aqui. Tá. No contrário. Vamos dar seguimento aqui na gameplay. Nossa, que nojo essa craia, mano. Que merda. Esse bicho pica, doído. Normalmente mulher tem medo de inseta sair. Se eu duvidar, tem inseta até. Tá ligado onde? Porta do cor. Cadê em cima? Não tem o chave de ali. Nossa, não. Essa piada. Você tentou subir pro segundo andar de novo, não foi? E achou que eu não ia notar. Mesmo depois do que aconteceu com Eveline, você continua falando sobre algum remédio estranho. E o que você está tramando com o meu altar? É melhor manter esses dedos crudentos longe dele. Ninguém toca no meu altar sagrado. Acha que seu pai e eu somos idiotas, sua criança mimada e patética. Queria que você nunca tivesse nascido patética e mesmo assim. Sempre nos desprezando e tentando deixar nossa casa. Depois de tudo que fizemos por você, patética, 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 patética. Se você sequer tocar no meu altar, vou cortar seu peito e servir de assado. Tenso. Mais um remédio. Poxa, eu tô ficando botado de remédio. Poxa, eu tô ficando botado de remédio. Mais uma estatua. Ah, eu tô ficando botado. Vamos voltar e ver o que que... Ah, eu tô ficando botado de remédio. Barulhão. Pra ferrar mesmo Opa Puta a mãe da menina aqui, cara Vamos ver pra onde é que ela vai Vou passar por mais lá Opa Opa Isso aqui eu acho que vai ser dar a volta E ficar escutando Na beirada da porta Os passos dela Pra saber se dá pra entrar ou não Vamos lá O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Cara, isso aqui vai fazer o maior barulhão, mano. Vai chamar a atenção dela, tenho certeza. Tô até vendo. Tô até vendo. Tchau. 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 Então vou por fora. Já tenho sete moedas. E... salvando e... dá um corte e a gente já volta depois de save. Vamo lá. Bem galera, vou finalizando essa gameplay aqui. Assim que eu chegar... e a gente se fala. A gente volta a gravar quando eu chegar lá na porta do Curvo de novo, tá bom? Então vão curtindo, compartilhando esse vídeo. E... não se esqueçam que com 500 inscritos vai ter sorteio no canal. E com 1000 inscritos também vai ter sorteio no canal. Então vai curtindo, compartilhando. Se eu puder dar alguma ajuda financeira pro canal, tá aí embaixo. Tem a descrição. Me adiciona também na Xbox Live, beleza? E... vamo que vamo galera. Até... até a próxima gameplay. Que é daqui um minuto. Tchau.